Agora tem... Agora vem no íntimo. Isso é legal, isso é legal. Mas é bacana, é bacana. É isso que a galera treme. Nada, nada. É bem tranquilo, é bem tranquilo. Você vai curtir. Quer começar, Zóio? Começo. Vai, manda aí. Eu faço uma pergunta que essa eu gosto, essa eu não mudo. Cadomem, se você fosse presenciar um evento histórico no mundo, que aconteceu já, qual você queria ter presenciado? Histório? Evento histórico? É. Falar, mano, eu queria estar naquele dia. Cara, assim... Eu sou um cara que gosta muito de história. Sempre li muito isso, gosta de saber história, pesquiso. Eu não sei se eu vou decepcionar vocês, mas... Eu acho que eu estou vivendo... Vivendo, eu consegui viver algum momento muito, muito de mudança na humanidade, assim mesmo, que é essa história depois do evento da internet, né? Eu vou falar aqui, eu acho que eu vivi muito antes sem internet, vivi muito sem internet. E estou aqui aí, né? Vivendo depois da internet e eu percebo a diferença das pessoas, é muito gigante, da galera que não teve contato dos mais velhos, né? Modo de pensar e tudo. E essa galera jovem, meus filhos... Eu vou falar, eu acho que eu queria estar aqui mesmo, assim, nesse momento, porque, apesar dos desafios, né? Que é um desafio também que a gente não sabe até onde vai, né? Essa história... Eu tenho um pouco de medo esse negócio de... Inteligência artificial, esses bagulhos... Eu tenho um pouco de medo disso, né? Não sei vocês, né? Não, é... Você foi caminhou? Bom, tem um negócio que está fazendo cada coisa só... Pô, até arte, né? Você viu que agora tem um negócio que você vai lá, o cara cria arte lá, o negócio. O negócio, cara, isso aí sai umas coisas legais, assim, sabe? Visualmente, esteticamente, você fala, cara... Tudo artificialmente, tudo programado. Tudo artificialmente programado. Então, assim, não sei até onde vai chegar isso, mas... Eu acho, assim, que toda ação também cria uma reação contrária, né? Então, eu acho que talvez... Eu acho que com toda essa coisa de tecnologia, talvez as pessoas comecem a querer ficar longe disso um pouco, sabe? E querer, de repente, ter contato com a natureza. Ficar offline, né? Entendi. E eu, por exemplo, putz, eu acho muito bom ficar offline, mano. Às vezes... Dá um alívio, mano. Às vezes eu vou lá pro meio do mato, o celular não pega, eu falo, cara... Ainda bem que não pega. Respira, tal, né? Porque é uma coisa maluca. Ao mesmo tempo que a tecnologia me ajuda a divulgar o trabalho, como ajuda vocês, como ajuda... Tem muita gente ganhando dinheiro com o YouTube mesmo, né? Pô, tá vivendo disso, da tecnologia, né? É uma coisa boa também, né? Eu trabalho. Mas tem essa coisa ruim, que é você também se desconectar da essência do ser humano. Então, pô, você fica preocupado com o like. Já tá errado, né? Você já tá muito ali no... Pô, você esquece, de repente, de olhar a chuva, que nem a gente falou antes, né? É, exatamente. Esquece de, sabe, de aproveitar seu dia de outras formas, sabe? Eu acho que eu, assim, apesar desses desafios, né? Respondendo a pergunta, eu queria estar, acho que, aqui mesmo. Show. Show. Acho que é uma... Respondida. É, tem uma aqui, ó. O que você faria se ficasse invisível por 24 horas? Ixi, ó, isso aí dá uma tentação, hein? 24 horas. Isso aí é maldade. Isso aí, então. O que vem na mente é maldade. É maldade. O que vem na mente é maldade. Invisível, cara. 24 horas invisível. O que você faria? Cara, essa é uma pergunta... Agora, no nosso tempo, até não faz muito sentido, né? Assim, ficar invisível. Você nem precisa, na verdade. É só você ficar offline e você já tá invisível. É, é verdade. Ninguém te acha? Sem telefone, sem nada. É, mas acho que talvez, cara, eu iria pra alguns lugares, assim, que eu acho que é muito perigoso. Ou um lugar que, não sei, que eu não iria normalmente. De repente, se eu ficasse assim, assim, visível, eu ia lá pra ver qual é que é. Pra ter um contato, sei lá, com algum lugar específico que eu não iria normalmente, mas eu iria lá pra tentar entender as coisas, né? Show. Porque eu sou curioso, assim, tipo, quando eu vejo o cara falar tal coisa, aí eu falo, pô, como é que funciona, né? Sei lá, Cracolândia. Vamos falar, cara, eu gosto de ler, saber, né? Antes de ter uma opinião de alguma coisa, né? Porque às vezes a galera vai muito ter uma opinião de alguma coisa. Ah, isso é ruim, isso não. Não é assim. Vamos entender, né? Vamos entender. Então, talvez, seria um lugar pra eu ficar lá umas... Ficar aí invisível na Cracolândia pra... Show. Pra... Exatamente. Pra entender, dire... Sabe? Essa pergunta é boa. E vocês, olha. Sei é pra onde. O que você iria fazer, velho? Eu tô pensando aqui. É embaçado essa pergunta. Eu acho que eu ia... Não é fácil, não, responder. É. Mano, eu não sei quem ia fazer. É, então é estranho. Foi de gênero. Boa, boa, foi de gênero. Cadê foi de gênero ontem? É que eu pensei um pouco, porque de cara já vem, né? Já vem a maldade. Porque você pode fazer muita coisa também, né? Você fala, pô... Quando você tem muitas possibilidades, fica mais difícil, né? Ah, por exemplo, dá pra você pegar um voo, né? Entrando na América ativando. Dá pra você fazer um grafite na muralha da China, né? Ninguém nem vai ver. Ninguém vai ver. Né? Você pega um avião... Vai, faz... Dá pra você fazer um rolê até a ganga e volta. 24 horas, pô. Um dia inteirinho, cara. Dá pra fazer muita coisa. Boa, boa. Show. Show. Vou mandar mais uma. É, se você pudesse ficar uma hora com qualquer pessoa no mundo, pode até ser quem já faleceu. Com quem você queria ter essa uma hora de conversa? Putz, essa também é... Putz, é pra pensar, hein, cara. Tanta gente que seria legal, né? Conversar, de repente, uma pessoa que tem uma energia muito boa, né, velho? É. Essas figuras, né? Sei lá, Mandela, por exemplo, é um cara que eu... Oh, legal. Que eu admiro muito, assim, cara. E... Como eu falo, meu, como é que você aguentou ficar na prisão tanto tempo, né? E ficar de boa, e leu isso, e aprendeu, e ajudou. É uma hora, hein? É um, assim, uma figura, mas... Sei lá, meu pai faleceu esse ano, também queria passar mais uma horinha com ele. Pô, que legal. Apesar de já ter passado 50 anos, ainda queria passar mais uma... Mais uma horinha. Legal. Tem uma aqui legal também, ó. Cite três coisas importantes que você gostaria de fazer e que ainda não fez. Como? Três coisas importantes que eu gostaria de fazer e que ainda não fez. Coisas importantes que eu ainda não fiz. Ah, sim, é... Eu quero fazer uma exposição ainda bem, assim, mais... Isso é uma coisa que eu não fiz, mas eu quero, tipo, me dedicar, assim, pra ir montando isso, né? Legal. Isso eu quero fazer uma, assim, bem completa mesmo, né? Mas por objetivo próprio, assim, mesmo, né? Sim, sim. Mas gostaria de fazer com a hora que, sabe, eu trabalho bem, quero fazer, vou fazer. Coisa que eu não fiz ainda, cara, eu quero viajar. Viajar é uma meta. Ou a trabalho, ou a... Não sei, mas viajar é uma meta. Porque quando você pega o gostinho de conhecer lugares, culturas... É, você volta a outra pessoa. É bom demais. Você cresce muito, né? É ouro, isso é ouro, isso é ouro. E isso também. Quero fazer mais. Da hora. Só mais uma. Manda aí. É, só daí, mais uma. Mais uma? São três, né? São três. Você falou exposição e viajar. Tem mais uma ou não? Viajar. Tranquilo. Cara, uma coisa que eu quero fazer mais ainda, cara, é um trabalho com... Já faço um pouco, né? Mas eu queria fazer mais é com as pessoas que precisam, cara. Tipo, eu trabalho na ONG lá da minha vila, tudo, né? Ajudo lá um pouco, mas eu gostaria de ajudar mais. E tentar ajudar o máximo de pessoas. Porque essa coisa, né? Da sociedade desse jeito, ela aumenta muitas diferenças, né, mano? Então, e tem muita gente que sai prejudicada, muito prejudicada. Então, a gente precisa, sim, ajudar quem tá precisando mais, sabe? Então, isso é minha meta. Aliás, a meta lá em casa também. A gente lá, eu, minha esposa, a gente tá sempre fazendo o que pode. Mas uma coisa que eu quero fazer é fazer mais. Se é o terceiro item, né? Porque eu acho que quando a gente faz, na verdade, a gente não tá fazendo coisa pra alguém. A gente tá fazendo pra gente mesmo. Sabe? Pro nosso crescimento. É impressionante como você faz alguma coisa boa pra alguém, né? Mas você se beneficia, né? E eu acho que, cara, tentar melhorar esse mundo um pouco aí, né? Não é só com dinheiro, às vezes. Todo mundo acha que é só com dinheiro. Ah, eu não posso ajudar porque eu não tenho dinheiro. Muitas vezes é você conversar. Às vezes você troca uma ideia. Às vezes você faz um grafite lá pra alguém ali numa vila, numa rua, que junta as pessoas, né? Exatamente. As pessoas se juntam ali em torno do seu trampo. Lá você tá lá pintando. E as pessoas se juntam. E, de repente, você faz... Eles se encontram através de você. Porque, às vezes, vizinhos não se conhecem em São Paulo, né? Muitos vizinhos não se conhecem por conta dessa loucura. E aí, de repente, sabe? De repente, isso é uma puta boa ação, sabe? O grafite é isso também, né? Conectar as pessoas. Conectar as pessoas. Show de bola. Da hora. É isso. Tem mais uma? Meu acabou. Tem essa daqui que é... Ah! Essa é legalzinha. Ah! Não, não. A gente costuma perguntar, ela é legal. Qual é a pergunta que você gostaria de responder que ninguém te perguntou? Até mesmo aqui, às vezes, pô, os caras não me perguntaram. Fica à vontade. Ah, mano, o Ronda e o Zóio vacilou. Diveria ter perguntado. É. Eu perguntei. Essa é boa. Responde ela, vai ver. Essa é boa, cara. Coisa que não foi perguntado. Pô, que nem nunca ninguém te perguntou. Você quer e gostaria de responder. Você fala, pô, ninguém me pergunta isso aqui. Ah, essa é mais fácil. O pior é quando você faz a pergunta que eu não quero responder. Você, tipo... Tipo, ah, você tem alguém que você... Alguém que você já brigou com alguém. Eu vou no grafite. Melhor lá. Eu, pra mim, o mundo é tipo um rio, mano. Eu não guardo nada. É, vai embora. Vamos livre, leve, né, mano? Com certeza. Vamos correr atrás do que interessa, né? Eu sou assim, eu não guardo. Mas não, mano, acho que vocês... Puta, foi da hora mesmo. Vocês me deram liberdade aqui. Eu falei mesmo as coisas... Achei que, né, às vezes, vocês queriam que eu falasse alguma coisa e tal. Mas, pô, fluiu, assim. Eu acho que quando é assim, velho, é natural... Não, acho que não... Falou tudo. Acho que eu falei tudo que tinha que falar hoje, pelo menos, cara. Se me deu uma ideia aqui, eu vou te mostrar uma... Você vai ver, vai olhar uma imagem aqui na foto do meu celular. Tá, Ronda? Eu nem falei nada com você. É, não tô sabendo isso aí, não. A imagem que você vai ver aqui, explica um pouquinho dela. Fala um pouquinho dessa imagem aqui. Ô, esse cara aí, mano... Mostra pra câmera o que você tá mostrando aí. Aí, tá fazendo... Cara, esse é um cara que eu me orgulho de ter me tornado, cara. Porque eu tento fazer o certo. Porque na música é fazer o certo pelo certo. Nós, cara, aí estamos juntos. Pô, até me emociona porque, assim... Só pra galera entender. Só coloquei a foto dele aqui mesmo, né? Ele olhando pra ele mesmo. Eu sempre penso nisso, cara, assim, das coisas que você quer fazer na vida. Você fala, pô, será que, sabe, eu quero continuar, tipo, sendo bom filho, né? E sendo bom pai. Então, assim, eu não faço nada de que eu tenha vergonha de olhar pra minha mãe. E nada que eu olho pro meu filho eu tenha vergonha de falar pra ele, tá ligado? Show, velho. Eu acho que... Que louco. É isso. Parabéns. Eu acho que... Desculpa. Imagina. Imagina, cara. É muito emocionante também. Todo mundo vem aqui dando risada ou eu tô falando essas coisas? Você é louco, mano. Você é louco. Eu acho que esse espaço de vocês é legal, velho. É por isso. Porque a arte é uma coisa muito de sensibilidade, né? A gente vive muito isso, a flor da pele, né? E eu acho que se a gente não fosse a gente, a gente não seria artista. A gente estaria falando de mercado financeiro. Estaria falando de... Verdade. De, sei lá, de tecnologia, de... Dessas paradas, né? Bitcoin. Né? Dinheiro. E a gente é muito... A gente fica com a coisa, a flor da pele mesmo. Mas eu acho legal esse espaço que vocês dão para a gente poder falar sobre o trabalho. Porque eu, assim, com esse tempo vivendo de arte, eu percebi que as pessoas não compram o seu trabalho. Elas compram a sua história. Sim. Ela não compra o seu trabalho. Ah, se você faz isso, que você faz isso bonito, ela faz isso. Não. Isso eu já ouvi de cliente, né? Que virou amigo, inclusive. Que fala, pô, que entende o que tem, o que tá ali, né? Então, esse espaço que vocês dão, eu acho legal para a gente falar sobre a gente, falar sobre o trabalho. Porque muitas vezes, cara, eu... Tem muito... Entre os artistas mesmo, às vezes tem muito ressapeado. Às vezes o cara fica... Né? É verdade. Acha que você tá falando muito, outro acha que você tá falando de menos, outro... Sabe? Interpreta de outras formas, né? Eu acho que vocês estão dando uma contribuição bacana aqui para a nossa cena, né? Que legal. Para o nosso meio, que é abrir esse espaço aqui para a gente falar mesmo. Cara, e vocês ouvem, isso é legal. A gente sente que a gente troca mesmo. Não é a coisa de uma única, né? Que eu venho falar o que vocês falam, eu venho aqui, né? Não, acho que rola uma energia bacana. Então, puta, eu queria agradecer o espaço aí que vocês me deram. E, puta, agradecer de novo. Obrigado por ter podido falar do meu trabalho, falar da minha vida. Porque é isso, né? O meu trabalho é a minha história. É a sua história. Sou eu. Então, é isso. Talvez alguém veja nesse podcast e fala, porra, de repente, alguma coisa da minha vida serve para ele. Sim, sempre. De repente a pessoa usa alguma porra, cara. Vou ficar feliz se eu conseguir chegar a uma coisa boa. Se eu fico feliz com um que eu estou fazendo, imagina vocês que fazem todos os artistas. É que para a gente, assim, eu também fico feliz porque é um bate-papo bem saudável. Então, as perguntas feitas para você é de acordo com a sua história. Então, o que você está falando e a gente está criando aqui. Eu não tenho aqui um mapa aqui que eu vou seguir ele e vai ficar uma coisa, como que se diz? Mecânica. Mecânica, né? A gente está ouvindo e, ao mesmo tempo, trocando aquela ideia, né? Então, isso que é legal. Isso que é gratificante, sabe? As coisas acontecem naturalmente. Então, vamos lá.